Sou Eleni Guariba, professora universitária e diretora de teatro. Fui presa em 1970 e bárbaramente torturada. Depois de solta, fui presa novamente e desde então estou desaparecida. Será que essa tortura nunca vai acabar? Excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, empresários secretários de assistência social e direitos humanos, secretário Jaquiel Teixeira, secretário Regis Fischler, secretário de Estado da Casa Civil e secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Quero cumprimentar o senhor Vadir Damus, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional e aqui coordena, desde este momento, no solene, a Comissão da Verdade, Memória do Rio de Janeiro. Cumprimento o doutor Marcelo Oliveira, quero cumprimentar com muita satisfação a doutora Rosa Cardoso, membro da Comissão da Verdade Nacional, que faz um excepcional trabalho neste momento, agradecendo sua dedicação em todos os lugares do Brasil, mas valorizando imensamente esse coração que bate aqui no Rio de Janeiro, com essa parceria também assinada entre a Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e a Comissão da Verdade Nacional, nessa iniciativa do presidente Vadir, com a doutora Rosa Cardoso. Cumprimento o doutor Paulo Abraão, que preside a Comissão de Anistia e representa, nesse momento, o ministro José Eduardo Cardoso. Cumprimento o Marco Antônio Barbosa, presidente da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos. E me perdoem se não tenho todos os nomes aqui, mas eu queria destacar, de modo carinhoso e especial, além do Vadir Damus, Álvaro Caldas, Eni Moreira, Geraldo Cândido, João Ricardo Dornelis, Marcelo Serqueira e Nadine Borges, como as pessoas que hoje recebem, não apenas do governador Sérgio Cabral, mas de todos nós, uma confiança muito grande na mobilização das ações necessárias para que o Rio de Janeiro contribua com essa jornada nacional por verdade, memória e justiça, do mesmo modo que o Rio de Janeiro sempre contribuiu para a democracia e para a transformação social. Então, em vocês, eu quero e quero, meus amigos e minhas amigas, destacar na decisão da Assembleia Legislativa, na decisão do governador Sérgio Cabral, articulado uma decisão coerente com a vontade do Brasil de abraçar a democracia como um caminho definitivo. mas uma decisão que compreende que a democracia não é obra feita e acabada, não é livro pronto, é uma construção feita todos os dias. E não é possível para o Brasil construir a democracia efetiva e plena em todos os sentidos irmã, articulada aos direitos humanos e à paz, se nós não ouvirmos as vozes que precisam ser ouvidas, se não conhecermos as histórias que precisam ser conhecidas, se não valorizarmos a trajetória dos que nos trouxeram até aqui. E desta forma, eu quero representar, poderíamos aqui neste plenário na figura de muitas das pessoas que estão aqui. Poderíamos representar esta luta, poderíamos, do ponto de vista daqueles que trabalharam no âmbito do direito, porque a OAB é uma casa do direito e do Estado Democrático de Direito, lá de Damus, representar na figura de Modesto da Silveira, representar na figura de Modesto da Silveira. Eu quero agradecer todos os seus jogados que o próprio OAB fez a sua trajetória defendendo aqueles que estavam à margem de qualquer respeito da legalidade, diante de uma Constituição rasgada dos atos de exceção de um período onde o terrorismo de Estado presidiu as ações do governo do Brasil. Mas eu quero, além de representar a sua pessoa para homenagear consigo a própria OAB, eu quero representar hoje, aqui, no pronunciamento de Ana Lúcia Paiva. pronunciamento que nós ouvimos de uma mulher que traz dentro de si uma menina. Uma menina, Ana Lúcia, que viveu na sala de aula, nas ruas, no contato com seus colegas, ao invés da brincadeira, ao invés da festa de viver a sua infância e adolescência, viveu a condição de um pai roubado de dentro da sua casa, de dentro da sua família, de dentro da amorosidade, da vida familiar. E um pai que, ao mesmo tempo, um agente vivo da democracia, da política, entre aqueles que foram roubados no Brasil, que foram nos tirados, tirados, que nos foram ceifados, Rubens Paiva perdeu a vida. Mas nós perdemos Rubens Paiva. E vale a pena lembrar Ulisses Guimarães quando, ao assinar a Constituição cidadã, fez ali o brato de todos os brasileiros dizendo que os facílulas foram aqueles que mataram Rubens Paiva. recuperaram nesse dia mais. Na sua presença, na sua coragem, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na unidade que nós temos hoje no Brasil, na fala, no olhar da presidenta Dilma, também ela, que vivenciou as marcas da tortura, da prisão e do estado de exceção. significa para nós construirmos a chamada justiça de transição, que muitas vezes escuto na Comissão de Anistia o Paulo Agraão sobre essa justiça de transição, trabalhar em todos os cantos do Brasil, que muitas vezes percebo a atuação do mar do Andorra Barbosa com a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos, nas buscas no Araguaia, nas questões que eram chamadas a Casa da Morte em Petrópolis, no cemitério de Perus e São Paulo, na região de Foz do Iguaçu, ou ainda com o presidente João Goulart, ter seguido todos os dias da sua vida como presidente e todos os dias da sua vida como alguém que foi banido no país pelas forças ditatoriais. Durante todos os dias o presidente João Goulart foi perseguido. Era monitorado pelas forças de exceção e pelas ditaduras do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da chamada Operação Condor. Nós resolvemos, portanto, que a democracia para o Brasil é a opção definitiva e que ela se constrói com os alicerces profundamente ficados em um terreno da verdade, em um terreno da memória, em um terreno entre gerações que se alimentam para produzir o valor da liberdade como um bem que jamais renunciaremos. E se é verdade que o Rio de Janeiro, como foi dito e é, secretário Jaquiel, foi palco de momentos tristes, terríveis, de violações de direitos humanos, das torturas, do desaparecimento forçado, das mortes. Essa é uma verdade inquestionável, mas hoje, quando estamos aqui na OV Rio, nesse tempo também da liberdade, vale a pena dizer que o Rio sempre foi palco da resistência, da luta de um povo e a rir da segunda forma. E se ele é ministro, pela verdade, pela memória, e do partido da justiça, como disse a querida Rosa Carboso, com a responsabilidade belíssima que exerce, hoje, reforçada pela Comissão da Verdade do Rio. Parabéns a todos e a todas, parabéns, governador, obrigada pela parceria, seguimos juntos, o governo federal e o governo do Estado, mas, sobretudo, a verdade de um povo vindo a público para que esse povo se enove em força e corrente. Muito obrigada. Nossos inimigos dizem, mesmo que ainda a verdade seja conhecida, ela não poderá mais ser divulgada, mas nós adivandamos. É a véspera da batalha, é a preparação de nossos quadros, é o estudo do plano de luta, é o dia antes da queda de nossos inimigos. Aplausos. 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 Obrigado.